No Tag de Volta em Gurizada, tá acabando aqui a noite de terça-feira, dia 7 de fevereiro e temos notícia bombástica agora no final da noite e também algumas informações ditas pelo nosso presidente Alberto Guerra na Gaúcha ZH, vou trazer tudo aqui agora pra vocês e vão comentar um pouquinho, beleza? Beleza? Primeiro de tudo, quero lembrar pra vocês que querem, mano, comprar camisa aí do seu time, de uma seleção, de qualquer time do mundo, com precinho, barbada, barbada, gurizada, entra no site ntgimports.com.br, o link vai estar na descrição e também no comentário fixado e colocando o cupom no tag, tu tem ainda 5% de desconto e mais, frete grátis pra todo o Brasil. Entra lá que tu não vai te arrepender, tu vai sair lá comprando camisa pra ti, pro teu pai, pro teu esposo, pra tua esposa, pro teu irmão, pro teu irmão, papagaio, cachorro, vó, vô, então vai lá na ntgimports.com.br, beleza? Gurizada, vamos então falar sobre o assunto do momento, hoje saiu agora, 10 minutos atrás, a informação do André Hernan, jornalista, falando que o atacante Guilherme, ex-esporte e atualmente no Grêmio, chegará amanhã, no dia 8 de fevereiro, pra assinar o contrato com o Fortaleza, o Fortaleza contratou o Guilherme por empréstimo de 1 ano, esta é a bomba da noite, o Guilherme, que já estaria aí negociando com o esporte, que tinha trazido aí a informação, ele tava pra sair do Grêmio, não tem mais ambiente pro Guilherme aqui no Tricolor, e agora ele deve estar acertando, então, a sua ida para o Fortaleza, segundo o jornalista André Hernan, beleza? Gurizada, vamos falar então também sobre o Guerra aí, que é algumas informações que ele trouxe lá na Gaúcha ZH, no show dos esportes. Primeiramente, o presidente falou aí sobre o interesse do Grêmio no jogador, o Meia Vina, que pertence ao Ceará. De acordo aí com a reportagem da Gaúcha ZH, o Grêmio tinha, né, entrado em contato aí com o atleta para negociar de fato. E o jogador, desculpa, o presidente Guerra falou o seguinte, o Vina é um jogador que analisamos há muito tempo, o histórico dele pesa a favor. Pela qualidade técnica, pelo estilo de jogo, eu vejo nele uma característica bastante interessante para o Grêmio. É um atleta que faz várias funções, é um meia atacante que pode jogar até como centroavante ou na beirada. Acho um atleta bastante interessante, ficaria muito feliz se conseguirmos trazer, foi o que o Guerra nos contou aí, né? Então, realmente, tem negociação, tem conversa rolando e o Guerra confirmou isso. Também foi questionado a respeito do Michael, né? Foi tratado aí sobre o Michael, do Al-Hilal, e o Guerra ressaltou a questão financeira aí como um fator que impede o avanço na negociação. Ele disse o seguinte, não podemos ter tudo nem todos, fizemos grandes esforços para conseguirmos as contratações até aqui. Lembrando que estamos em uma reconstrução. O Michael fica neste ponto de que tem um limite da nossa capacidade financeira para trazer novos jogadores. E o dirigente também aí realizou aí uma atualização, né? Nos trouxe aí o que está acontecendo com o Jean-Pierre, que haviam dito que, de fato, estaria voltando para o Grêmio para treinar, né? E o staff do atleta retomou contatos para definir a rescisão contratual. E uma reunião deverá ocorrer nos próximos dias para resolver este assunto. E aí, o Guerra disse o seguinte, O caso agora está no jurídico. Esta negociação se prolongou bastante. O Grêmio está marcando reuniões para tratar como advogado do atleta. Não é mais questão do campo. É uma questão legal por tudo que se noticia. Que se sabe que uma hora quer largar, outra quer se aposentar. Depois tem propostas do exterior. E nós temos que defender os interesses do clube. Então, são essas as atualizações sobre o Grêmio. Essa bomba aí do Grêmio da noite. O Vina, que está assim, sendo negociado, tá? Tendo conversas. O Michael, que é bem difícil pelas questões financeiras. E também a burocracia lá do Transferban. E o Jean-Pierre, que o Grêmio não quer, né? O jogador, a princípio, já estão aí com o Renan marcada. Para estar, de fato, fazendo aí a sua rescisão contratual. Para que ambos aí, né? Se separem, né? Se desvinculem de fato, de vez. Jean-Pierre e Grêmio. Beleza? Gurizada, deixa o teu like. Te inscreve no canal. E não te esquece de ir na NTG Portes. Comprar tua camisa aí. Que tu não vai te arrepender. Beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!